O próprio nome já dá uma ideia, né? São moléculas que são ativas na realidade, que refletem na tensão superficial, tá? Pra que uma molécula seja um tenso ativo, ela precisa ter essas características. Então, nós temos uma molécula orgânica e essa molécula orgânica vai ter uma grande região apolar, ou seja, uma grande cadeia carbônica, tá legal? E ela vai ter uma região na sua estrutura, ok? Na sua extremidade, que vai apresentar alta polaridade. Normalmente, nós representamos, nós chamamos essa cadeia carbônica, que é a parte apolar, de cauda, e essa parte polar, ok? Nós chamamos de cabeça. Então, a cabeça, que é a parte polar, ela tem afinidade química com a água, enquanto a cauda tem afinidade química com gorduras, por exemplo, com moléculas apolares. Aqui vocês têm exemplos de alguns tensoativos, ok? Que eles podem ser aniônicos. Então, essa região aqui, onde contém a carga na cadeia, é uma região com carga negativa. Ele pode ser cationico, como sais de amônio, ok? Então, essa região que contém carga é positiva. Como ele pode ser um tensoativo neutro? Ou seja, eu tenho, na realidade, regiões positivas e negativas na própria estrutura. Mas tanto a carga positiva quanto a carga negativa está na própria estrutura, por isso ele é considerado neutro. Então, para ser um tensoativo, eu preciso ter uma região apolar na estrutura, uma cauda, uma cadeia carbônica apolar, e uma região, uma extremidade polarizada, seja positiva ou negativamente, tá? Nós também conhecemos os tensoativos, tá? Como sulfatante.